Gente começando, Max Ben Capitulo 6! Merda, merda, merda! É hora de morrer, cusão! Beleza! Max! Max! Sim, é safe, vamos lá! Eu preciso ir para a sala de serviço, vamos lá! Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Vamos lá, vamos lá! Ok! Vamos lá! 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 Não, não! Estão mortos? Sem sorte de sucesso. Temos que ir. É muito ruim. A manutenção aqui. Não, está com a manutenção. Micro, 9 milímetros. Aqui. Estou com... O servidor está passando esses cubos. Estou aqui. O que é que você está falando? O que é que você está falando? O que é que você está falando? Fica, come on! Vou! Estes clowns eram os mesmos de armas que saíram no nosso estacionamento Cracha Prado, a Black Badge Right-wing paramilitary chumps Protecting whoever paid the most I guess that made them more like me Than I care to admit Were they just looking for another payday Or did their business with the Broncos Run deeper? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cora! Vida em cobertura! Vai em frente, onde está ele? Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Lama eles, que son tão 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 cool Ah, meu Deus Vida em cima Não cuores Puxa Droga gente, droga! Que momento é esse de carregar a arma? Vamos lá! Vamos lá! E aí, nós estamos prontos para ir, vamos pegar esse serviço de volta online. Podemos só passar um pouco mais de minuto, para garantir que eles estão todos lá? Vamos, não se preocupe, eu tenho a sua volta. O pobre filho estava com medo de ver, mas eu pensei que nós vimos o pior de isso. Ok, o serviço de serviço está aqui. Você está aqui. Você está bem, vamos lá. Eu só... eu não pensava que eu tinha um dia como esse quando eu me acordava no dia. Eu gostava que eu pudesse dizer a mesma coisa. O fato é que eu me acostumava a proteger Bronco no mundo do grande, ruim. Nós não tínhamos antecedência de uma situação de siege aqui, não tínhamos preparado para isso. Eu não consegui dizer a criança que isso. Algo disse que esses caras não tinham segurança de segurança. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você está afundado, mulher da porta! Vou correr, gente. Sem bala. O que é isso? O que é esse cara? O que é isso? 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 O cara está trabalhando no sistema de segurança agora, senhor. O que é isso? O que é isso? Então. O que é isso? Pense-nos cuidando dos caras aqui. Quando eles compreendam que eles não podem ir para você, eles deveriam voltar. Max, tenta não desculpar o lugar. Vamos pensar apenas em ficar vivos. Senhor! O que foi? Onde eu fui. Ele estava segurado, e agora eu precisava fazer para o lobby para completar meu sweepo da construção, para o que isso era worth. Onde eu fui. 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 Aqui é o banheiro com vidas. A senhora estava morta. Ficou pela cabeça de algum herói, lutando com os ricos, um secretário soltivo ao mesmo tempo. Porja, 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 porja. Chegou a hora da justiça nas ruas! Vem para a aventura. Começa a tirar a vontade de três. Vem para a prisão. Vem para a prisão. Vem para a prisão da puta, inútil do caralho. Fica aí, fica aí. Vem para a prisão. Vem para a prisão. Vem para a prisão. É muito sério! Você consegue perseguir. Eita! 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 cara ai ah, vacilei tem que ficar escondido para pegar esse cara ai Eu vou te matar! Chega dessa porra! Vai se fuder, caralho! Ah, morri! Muito rápido agora! Poxa! Ah, não está dando, gente! O que é isso? Deus... Ah morri, a problema é esse no DQB? Uleja... Ah meu Deus... Não pare de sonho aqui... Vai que amarei ele... Eu acho que se derrubar aqui no DQB... Vamos colocar aqui a mira gente... Controles... Não... Jogo... Trava... Mira livre... Pô a mira na cabeça... Ah morri ó... Tá difícil pegar esse cara aí... Não tô conseguindo de jeito nenhum... Ah... Porra! Puxa... Porra! Seu filho da puta de nele! Ah... Puxa... Tem tempo que tem pela porrada... Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 APAREZ A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ah, muito rápido, meu Deus do céu, estava com vida lá em baixo Ah, muito rápido, meu Deus do céu Ah, muito rápido Vai, mas perdeu a cobertura Minha mão está bem, melhor Vai, não sei, que foi isso? Não sei o que você acha Ah, só toque o cara Não sei o cara Filho da puta! Vai embora! Ah, não vai ganhar! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Desgastado! Conseguiu! It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. The elevator. I didn't know what the hell I was gonna find up there, but I sensed it wasn't gonna be a stripper bursting out of a cake. Mr. Branco! Mr. Branco! I can't get through to him. Ever since the security door has triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max! Open up! Can you hear me? I just tried. Mr. Branco, open up! I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes! I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. The big thing is for you. Is this box is over? I'm going to try to the catch? The other box is over here. We can buy money! Rodrigo! Rodrigo! Lidip! Lidip! You? We can watch this... Father, let me know how you're doing. Claro que ele estava morto. Clean, uma peça, um trabalho profissional. Eu comecei a procurar informações. Eu não consegui fazer uma das câmeras e parecia que o disc estava errando. Alguém no este edifico estava tentando manter as coisas baixas. O patrão morreu e agora? A mulher está sequestrada. Onde ela está? Fabiola. Mesmo se o homem que me emprestava estava morto, sua esposa ainda estava fora. Talvez ela possa ser salvada. Talvez alguma coisa... Pegando a foto da fracos fracos... algo me enganou. Figures. Ata, 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 ata. Ata, 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 a Xiaoyennia. Ata, ata, a ta, ata, 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 a máscara. Se eu não fosse imolado, eu ia ser morto à morte. Olha pra mim. Eu fui contratado para proteger duas pessoas. Uma estava sendo mantida em uma sala, a outra estava sentindo na sua mesa com um pedaço na sua cabeça. E a empresa que tinha o seu logo no meu emprego estava morto na minha cabeça. Não há jeito que uma bomba poderia ter feito tudo isso, se o lugar fosse feito de gasolina. Esse todo o conjunto deve ter sido roubado. A criança não conseguiu fazer isso. F***. Eu tinha que fazer esse corpo-luting-coward pay. Foi mais do que uma excedência. O que é isso, gente? O que é isso? Come on, come on! Rodrigo or not, Fabricas' Bronco was falling apart quite literally. Despite his manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Go, Max! Move! Go, Max! Go, Max! So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high-wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Come on, Ben. Thank you. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers. Hey! 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 Why? What? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? I came to kill you! Because what you did to us, you killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? The commander of Sombra got hurt! Up the hill! And it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. They liked Creed that title, chapter 7. The completed administration in chapter 7. The premiere we told him is in chapter 7. Eu me sentia como um fã. Eu era uma espécieira, grã-haída. Este lugar... Este lugar ia me matar, também. Eu posso ver isso agora. Eu decidi que eu ia morrer sobrem. E não morrer. Pelo menos então eu veria quem me matou. Eu me matou. Era hora de pegar o controle de quem me matou. E se eu não me matou, pelo menos minha crise me matou. Então eles fizeram algo estúpido. Era a única esperança que eu tinha. Eu sabia que eu não estava pensando direto. Eu estava bebendo e bebendo painkillões por anos. Eu tinha um fã. Uma trela de fã e a pele, como uma libra. Eu não tinha problema. Na verdade, não era muito bom, mas eu tinha que fazer. Pelo menos eu estava me enfrentando na direita correta. Até o próximo vídeo. Vem, vim. Víctor? Max? Max... Max! Você... 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 Você está vivo? Claro que eu estou vivo! Nós não sabíamos isso. Nós perdemos, Max. Nosso irmão era tudo para nós. Eu entendo. Escute, eu... Eu me desculpe por sua perdão. Os dois... Rodrigo era um bom homem. Eu o falhei. Mas eu estava me enganado. O que aconteceu, Max? Eu não sei. Um cara do Prado do crush entrou no bairro, então... Enquanto eu e o guarda de segurança estavam lidando com eles... Um assassino deve ter vindo e executado seu irmão. Pelo menos assim eu acho que aconteceu. Você matou ele, Poha! Você matou meu irmão! O que você está falando? Eu entendo que você está seca, mas por favor, por que eu fazia isso? Para conseguir seu dinheiro! Para conseguir seu dinheiro! Como eu estou conseguindo seu dinheiro, Marcelo? Por favor, pense. Eu peguei meu ass para sua família. Eu salvou sua vida, duas vezes. Ou mais. E agora eu vou pegar a Fabiana. Onde está ela? Onde está Fabiana? Ela está em um lugar chamado Nova Esperança. Como você conhece isso, Max? Um dos caras de Prado me disseram antes de morrer. Por favor, traz a minha irmã-a-não-não para nós, Max. A nossa família está se tornando. A minha irmã-a-não para nós, Max. Coisas de Prado. A minha irmã-a-não para nós, Max, A minha irmã-a-não para nós. como um rico rico do mundo todo. Eu estava um dia fora da saída pela primeira vez em anos e sabia que eu estava de um hangover sentado direto da Mãe Nature. Eu não tinha ideia de onde eu ia, então eu decidi ir para a festa de rua que parecia estar rancando. Ou algum outro fã que chegou antes de mim e agora está sendo sacrificado ritualmente. Eu tive melhores ideias, mas também tive melhores ideias, como aceitar esse trabalho no primeiro lugar. Olha aí, gringo! Eu me amarro nos Estados Unidos para você precisar de ajuda, senhor. Aham, falo sim, sem problema. Eu preciso saber se você já viu essa garota, Fabiana. Vem aqui por um segundo, olha para ela. Eu conheço muitas garotas, sexy. Vem, vem. Aqui. Onde você vai? Espera um minuto. Lá lá? Jesus! Aqui. Vem, vem! Pelo menos eu encontrei uma guia de tour.